Música Representantes da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, estiveram reunidos com conselheiros e procuradores do TCM para discutirem o planejamento estratégico de 2018 a 2023 da entidade. O conselheiro Walter Albano, do Mato Grosso, primeiro vice-presidente da Atricom, afirmou que os tribunais trabalham para melhorar a qualidade na atuação das cortes no país. Participaram do encontro também as conselheiras substitutas Jaqueline Jacobsen, do TCE do Mato Grosso, Patrícia Sarmento, do TCE do Mato Grosso do Sul, além dos auditores do Tribunal de Contas dos Municípios. Assuntos levantados, a necessidade de melhorar o aparelhamento técnico dos municípios, a orientação e fiscalização cada vez mais eficientes, entre outros temas. Hoje é um consenso de que o planejamento é a primeira etapa necessária para que nós possamos apresentar mais resultados à sociedade. Então, como fiscalizar, o que fiscalizar, quais são os indicadores necessários. Sem planejamento, sem discussões, nós não conseguimos chegar a bom tempo. Essas discussões têm sido feitas em todo o país para colher contribuições de todos os tribunais de contas e, a partir daí, se espera e, com certeza, teremos uma melhoria na prestação do serviço de controle externo. Eu defendo que a Tricom trabalhe campanhas de capacitação do cidadão que queira exercer o controle social, ou seja, aquele cidadão que está lá na cidade do interior, mas ele quer saber quanto foi gastado lá na praça, se aquela praça, o processo foi feito dentro da lei corretamente, esse acompanhamento, a gente precisa ter essas parcerias. E tem também o agente político, o vereador que se elegeu, mas falta a ele, às vezes, mais orientação, mais apoio, para formular as denúncias que eles, geralmente, têm feito através aqui da nossa ouvidoria. Muitas das denúncias são arquivadas por falta de estarem realmente embasadas, preenchendo realmente os requisitos legais de uma denúncia, de forma que é uma reunião altamente produtiva. Nós fizemos aqui uma visita de pesquisa para obter de todos os membros e das lideranças do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, ideias que possam contribuir com o planejamento estratégico da nossa Associação Nacional, a Tricom, para o período de 2018 e 2023. Eu vou usar uma expressão absolutamente verdadeira. Eu estou saindo aqui encantado com a contribuição feita por todos os membros e pelos líderes da área de gestão, tanto contribuições que reforçam aquilo que nós já discutimos em outros estados, como é o caso de uma lei orgânica nacional de processo de contas, como ideias inovadoras, trazidas aqui na área, por exemplo, da sustentabilidade na gestão dos pequenos municípios brasileiros. Tudo isso será processado até o mês de agosto, final do mês de agosto, num planejamento estratégico estruturado para o período de 2018 e 2023 e será colocado em discussão por meio eletrônico para que todos os tribunais e pessoas possam contribuir e, ao final, aprovar aqui mesmo, em Goiânia, no mês de novembro, no Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, aprovar esse planejamento para o nosso futuro. Você percebeu aqui que há uma preocupação da Tricom e está sintonizada com o tempo, com todos os tribunais, com todos os seus membros e com a sociedade brasileira, no sentido de que um tribunal velho não tem valor. O tribunal tem que ser um tribunal atual, ele tem que ser moderno, ele tem que ser de qualidade, ele tem que saber priorizar, fazer bem feito e fazer bem feito aquilo que tem relevância. Se nós, os tribunais como um todo, como é o caso deste tribunal, conseguirmos atingir esse patamar, nós seremos reconhecidos socialmente e seremos úteis, o que é o nosso dever. É um prestígio muito grande para o Tribunal de Contas dos Municípios receber aqui a equipe da Tricom, que é a Associação dos Membros de Tribunais de Contas, que vem discutir e pegar sugestões para o presidente de estratégia para os próximos cinco anos. E isso para fortalecer o controle externo, não é uma coisa apenas corporativa, muito pelo contrário, é para ver a atuação que os tribunais de contas terão nos próximos cinco anos. E isso faz com que cada vez mais os tribunais tenham procurado ser efetivo na sua missão constitucional e, por outro lado, também poder orientar, poder prevenir os gestores para que não venham praticar atos irregulares. E isso só tem uma motivação, que é justamente ver o dinheiro público muito bem aplicado. E isso só tem uma motivação, que é o dinheiro público muito bem aplicado. E isso só tem uma motivação, que é o dinheiro público muito bem aplicado.